A loja de carros é minha! Trailer Gangstar! Nós conseguimos a loja! Eu não consigo! Ah, você é a banana! Bip, 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 bip! Ah não, o carro pegando fogo, mano! O que é isso? Não pode ser! Bip, 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 bip! Ei! Ah! Não! Não! Trailer Gangstar! Em breve nos cinemas! Garanta seu banco! Pegue sua pipoca e bora pro filme! Sabe sujeito! Beep! Tchau!